A busca do Grêmio pela contratação de Rodrigo Caio pode ser justificada pelo apreço que o Renato tem em cima do jogador, com quem trabalhou lá no Flamengo. Agora, tecnicamente, fisicamente, alguns pontos acabam chamando a atenção e nós ficamos bem assustados. Depois da vinheta, nós vamos ver juntos Rodrigo Caio, como joga e qual é o problema por trás do joelho. E que jogador é esse? Será que o Grêmio teve a preocupação, será que o Grêmio teve o carinho de olhar o lado físico do Rodrigo Caio? Porque defensivamente, TJ, eu não discuto o Rodrigo Caio. Eu quero que tu pause. 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 Porque eu quero falar isso, porque até agora a gente só bateu, tá? Tá. Rodrigo Caio, tá? Tirem a parte física. Espetacular jogador de futebol. Rodrigo Caio é um zagueiro espetacular para o nível do futebol brasileiro, estando bem fisicamente. Se alguém me der uma garantia do futuro disso, cara, Rodrigo Caio, ele vai chegar e ele vai jogar 20 jogos do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Eu falo, contrata. Ele vai jogar um turno, tu fecha? Contrata. 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 É um zagueiro espetacular o Rodrigo Caio. É, mas é um zagueiro que a gente não pode descolar uma coisa da outra, né? Não, é óbvio. Não se separa o artista da obra. Não se separa o artista da obra. Às vezes. Às vezes. Mas de joelho, em especial, fazem do Rodrigo Caio uma contratação questionável. Claro. Principalmente para uma defesa que precisa de uma solução. O meu medo é que o Grêmio precisa de uma solução, não de uma aposta. Se o Grêmio tivesse o Jeromel e o Kahneman de 2017 no sistema defensivo, contratar o Rodrigo Caio no estágio de hoje, não tem problema. O cara vai ser uma alternativa. Se der certo, pica. Agora, o que o Grêmio precisa é de um jogador que chegue e que entre no time titular. E eu estou vendo o Grêmio contratar um Jeromel mais novo. É. Fisicamente falando. O Grêmio contratou. Não, não. É que ele não é mais novo fisicamente falando do que o Jeromel, né? É um Jeromel. O Grêmio está contratando o Jeromel. É. Uma versão 2.0, né? Isso. É. Daqui a pouco tu está tendo o Jeromel para jogar em casa e o Rodrigo Caio para jogar fora só. O Rodrigo Caio com 30 anos equivale ao Jeromel com 35. É. O que é pior, né? O que é um grande problema. Agora, olha que qualidade de zagueiro, Matheus. Isso aí. E óbvio, aqui nesse vídeo... Ih, lembra desse jogo aí, Matheus? Não, eu não quero lembrar desse jogo aí, não. No jogo aí, ele fez bola. Cara, o Rodrigo Caio é um grande zagueiro. Ele tem enfrentamento individual. Ele tem velocidade, né? Quando ele tinha joelho. Sim. Ele tem qualidade na saída de bola, senso de posicionamento. E ele era volante no São Paulo, né? Ele surge como volante no São Paulo. O Rodrigo Caio, ele é titular nas Olimpíadas, né? 2016, no Rio de Janeiro. A dupla de zaga é Marquinhos e Rodrigo Caio, se não me falha a memória. Mas ele tem muita qualidade, Matheus. Os lances aí a gente vê. Olha o enfrentamento individual dele. Ele não é rabote, cara. Ele não é rabote. Cara, eu tô olhando aqui as imagens e tentando refletir sobre a contratação em si, o movimento. TJ, vamos repetir o conceito. O Renato confirmou que ligou pro Rodrigo Caio e que o negócio está praticamente fechado. A forma como o assunto foi levado pelo Renato ao público dá a entender de que foi um movimento que partiu dele e Renato e que não passou por outras áreas do clube, tá? Eu realmente espero que o Departamento Médico do Grêmio tenha feito uma avaliação, assim, criteriosa e minuciosa do Rodrigo Caio. Se não, cara, é mais um dinheiro posto fora. E o Rodrigo Caio, a gente não pode esquecer, ele tem uma taxa de participação nos últimos anos muito baixa, né? Muito baixa em campo por conta dos problemas físicos. E ele se reserva no Flamengo também, né? Ele era reserva no Flamengo. A despedida dele do Flamengo, ele era reserva no Flamengo. 2023, TJ, ele jogou 13 jogos. 2022, ele jogou 12 jogos. A gente está falando de um zagueiro que nas últimas duas temporadas fez 25 partidas, que não é nem um campeonato brasileiro inteiro. Que não é nem um campeonato brasileiro inteiro. Esse cara, ele não chega como uma solução. Esse cara chega como um grande ponto de interrogação. Uma grande aposta, óbvio. Porque esse Rodrigo Caio que a gente está vendo, Matheus, que eu estou aqui atento, vendo os lances do Rodrigo Caio, é apaixonante, olha só. Um zagueiro excepcional. Olha isso, cara. Ele não perde, o Rodrigo Caio não perde enfrentamento individual, cara. Ele é muito difícil de ser driblado. Mas olha só, esse vídeo aqui é de 2019. Aí é que está. Esse Rodrigo Caio não existe mais. Óbvio, ele tem qualidade e pode existir. Pode. O Rodrigo Caio tem... Vamos lá. O Rodrigo Caio tem mais capacidade de ser este Rodrigo Caio do que o Rodrigo Eli. Claro, claro. O Rodrigo Eli não vai ser isso aí. Isso eu tenho certeza. O Rodrigo Caio muito provavelmente não vai ser. Mas tem mais chance de ser do que o Rodrigo Eli. Porque ele já fez isso aí. Ele é bom zagueiro. Tá? Ele é muito bom zagueiro. Só, enfim... Eu vou falar uma coisa muito forte. Muita gente vai me odiar por eu falar isso. A gente aqui não é uma live onde a gente... Eu acho que você devia ter um pouco de cuidado, de cautela. Porque a gente não costuma dar opiniões fortes aqui, Matheus. O Grêmio colocou pra fora o melhor zagueiro que tinha dentro do elenco. E eu não tô elogiando ele ao falar isso. Mas nenhum... Nenhum... Nenhum jogador que veio depois... Nem o Rodrigo Caio... É melhor do que o Bruno Alves. Nenhum jogador que veio depois do Bruno Alves é melhor que o Bruno Alves. Tá? O Bruno Alves é mais zagueiro do que o Rodrigo Eli. É mais zagueiro do que o Bruno Vini. É mais zagueiro do que o Rodrigo Caio hoje. Eu tenho medo da contratação do Rodrigo Caio, tá, TJ? Que fique claro e registrado aqui. Acho que é um negócio... Ou mais um negócio... De tu pegar o dinheiro e rasgar. Insiste no Jamerson. Dá espaço pro Vieri. Faz qualquer coisa, cara. Mas jogar dinheiro no Rodrigo Caio... Hoje, um zagueiro sem contrato. Um zagueiro de 30 anos. Com 12 lesões de joelho ao longo da carreira. É... Não é o que o Grêmio precisa pra uma campanha de Libertadores da América 2024, não. Aquela que é uma das piores defesas do futebol brasileiro. E a gente sabe muito bem disso porque o Grêmio perdeu um campeonato brasileiro pelo seu sistema defensivo em 2023. Qual foi o último jogo que o Rodrigo Caio fez, Matheus? Cara, grande pergunta. Que eu vou te responder agora. Deixa eu ver. 2023. Foram 13 jogos. O último jogo dele foi Flamengo e Cuiabá no dia 3 de dezembro. Que foi a despedida dele. Ele entrou só pra se despedir, tá? Ele entrou aos 90 minutos. Muito bom. Ele entrou só pra se despedir. Ele entrou aos 90 minutos. Esse não vai contar, tá, Matheus? Qual foi o último jogo do Rodrigo Caio? Não vai contar esse minuto que ele jogou? Não, eu não vou contar esse. Por mim, eu não conto esse. Então, no dia 8 de novembro, ele entrou aos 80 minutos e jogou 10 minutinhos. Qual foi a última vez que o Rodrigo Caio jogou mais de 45 minutos, Matheus? Mais de 45 minutos, TJ? Não estou falando nem 90. Achei. Mais de 45 minutos. Achei. Foi um clássico contra o Vasco. Legal. No dia 19 de março de 2023, ele jogou 60 minutos. Tu quer dizer, então, que o Rodrigo Caio, ele há mais de um ano, não entra em campo por mais de 45 minutos. E a última vez que ele jogou 90 minutos foi no dia 25 de fevereiro. Não, não. Foi no dia 13 de março. 13 de março. Isso. 13 de março foi a última vez quando ele jogou contra o Vasco da Gama 90 minutos. 13 de março, então. Mais de um ano, Matheus. Mais de um ano que ele não joga mais do que 45 minutos. É arriscado. Pode dar certo? É claro que pode dar certo. Rodrigo Caio pode vir aqui e ser titular do Grêmio Campeão da América.